Pois muito bem, vamos de House of Marley. Sensacional, adoro essa marca, velho. Hoje o unboxing é de um fone de ouvido sem fio, o modelo Smile Jamaica Wireless 2. Vamos lá. E voilá! Olha só, isso aqui tudo que vem dentro da embalagem do Smile Jamaica Wireless 2. Vem vários panfletinhos aqui. Ah, que bacana, um adesivinho com o símbolo da Marley, House of Marley. Show! Espalhe o amor. Bem bacana. A sua compra ajudou a plantar uma árvore por meio dos nossos parceiros, one treeplanted.org. Que da hora, mano. Aqui é o termo de garantia. E aqui é o manual de instruções. Temos um cabo USB, olha que legal, bem estilo Rastafara. Muito legal, né? Eu comentei isso num outro vídeo de um outro fone que eu fiz da House of Marley. A cordinha que amarra aqui o cabo USB também é feita de material reciclável. Porque tudo aqui na House of Marley são materiais recicláveis. Inclusive, a embalagem, que eu não mencionei, né? Essa aqui também é feita com papel reciclado. Show de bola. Mas esse cabinho eu achei muito massa, não é? Para o Smile Jamaica Wireless 2 é fornecido apenas dois pares de ponteiras de silicone. Tá vendo? Tem uma sobressalente aqui com tamanho menor e outra que já está aplicada aqui nos fones. Isso é uma pão-durice tremenda. Ô, House of Marley, coloca mais um aqui pelo menos, né? Duas opções de ponteira é muito pouco. Mas essa ponteira é feita com material de silicone antialérgico, certo? Que é bem bacana. E também bactericida. Agora sim, o fone. Caraca, que bacana, né? Ele tem... Ele é isso. Acabou. É um fone sem fio porque ele não se conecta ao seu celular. Mas esse cabo, né? Essa fiação, geralmente você fica... Você coloca por trás da sua nuca. Quando eu for testar, eu mostro como que veste esse fone. É um fone bem feito. A qualidade do fio, ó. Eu vou tentar brincar de embolar aqui. Ele não embola. Olha só que bacana. É uma malha de tecido toda trançada. Legal, né? Para proteger a fiação interna e também para ajudar a não embolar, não é? Muito bacana. Interessante que no cabo ele tem essa pecinha plástica aqui. Eu não sei muito bem para que serve. Será que é para regular um pouco o tamanho do fio? Porque você pode fazer isso aqui, ó. Você vem, prendeu aqui, apertou. Opa! Pronto. Está vendo só? É como se eu pudesse regular, não é? A pressão do... Quer dizer, o comprimento do fio. Não sei. Acho que é para isso que serve. Seguindo o mesmo acabamento dos fones Smile Jamaica com fio, que eu testei há pouco tempo. Cara, muito legal, não é? Olha aqui o acabamento em madeira. É madeira ou é bambu? Acho que não é madeira, não é? Porque alguns itens da House of Marley também são de bambu. As ponteirinhas aqui. Essa parte metálica é de alumínio, o que é bem legal também. Olha lá. Show, né? A saidinha aqui do áudio. Aqui dentro desses fones são drivers de 9 milímetros, o que é bacana para garantir um som aí de qualidade. Muito bem feito. É um acabamento bem diferenciado, né? Bom, esse aqui é o fone da orelha direita e esse aqui é o da orelha esquerda. E é nele que está todo o dispositivo. Essa parte plástica aqui, deixa eu ver o detalhe por perto, símbolo da House of Marley. Aqui é uma tampinha de borracha com conector USB-C. Olha, não se engane. Essa tampa de borracha é legal, porque a princípio sabe-se que você vai suar aqui em cima, não é? Mas entenda, não há nenhuma certificação de resistência a líquidos. Você pode malhar numa boa com esse fone, mas evite molhar de forma excessiva, ou até mesmo mergulhar com esse fone aqui. Bom, como eu estava dizendo, é nesta peça aqui que está a bateria e todo o circuito. Podemos ver aqui botões de comando, um botão de mais, emborrachado, é levemente emborrachado. Um botão de menos, o símbolo aqui da House of Marley também é um botão pressionável, e esse pequeno edifício é o microfone. A versão do Bluetooth desse fone é a 5.0. Aqui dentro tem uma bateria de 100 mAh, que para carregar de 0% a 100% vai levar 2 horas na tomada. Agora, o tempo de uso é muito bom, e estes fones aqui vão suportar até 9 horas de reprodução de música. Para ligar, não tem segredo. Você aperta o botão aqui do centro, que é o símbolo da House of Marley, aperta e segura. O que eu não gostei é que quando ele liga, se você estiver com ele fora dos ouvidos, ele tem uma luz LED muito fraquinha. Olha ali, está vendo? Ela se confunde aqui nessa peça esbranquiçada, porque na luz, ela se perde. Podia ser uma luz mais intensa, ou, enfim, de alguma forma mais fácil para poder enxergar. Bom, eu entendo que nessa posição aqui, ele já está aguardando o pareamento, então vamos conectar. Uma vez pareado, os comandos aqui do fone de ouvido são padrão para a maioria dos aparelhos. O botão do centro, ele dá o pause na música. Olha lá, vou apertar aqui. Viu? Pausou ali o player. Se eu apertar de novo, ele volta a reproduzir a música. O botão de mais e menos é para o volume. Olha lá, toques curtos no botão de mais. Aumenta o volume. Toques curtos no botão de menos. Diminui. Então, passar de música, passar de faixa. O botão de mais. Aperta, segura. Beleza. Para voltar aqui o começo da faixa, botão de menos. Aperta e seguro. Ele volta ali para o começo sozinho. A faixa anterior, eu dou o comando duas vezes. Aperta, segura. Solta, aperta, segura. Beleza, facinho. Muito bem. Vamos vestir o Smile Jamaica Wireless 2. Está vendo? Ele fica assim, atrás do seu pescoço. Essa é a ideia do fone, desse padrão de cabeamento. Tem gente que usa ele na frente aqui, mas não fica muito legal. O confortável mesmo é usar dessa forma, atrás aqui. Fica na sua nuca. Bom, antes de poder experimentar o fone, vamos ver a questão aqui do microfone. Eu vou colocar aqui o fonezinho só para apoiar na orelha, mas é para poder testar a qualidade de captura do microfone aqui. Vocês estão me escutando aqui pelos microfones do celular, beleza? Agora estão me escutando pelo microfone do Smile Jamaica Wireless 2. Eu não gostei não. Pode ver, ou melhor, podem ouvir que a qualidade está um pouco baixa. Pouco não. Acho que bastante. O fone é bem legal, mas infelizmente a qualidade da captura de voz está baixa. Está vendo só? É capaz de prejudicar um pouco as conversações que você vem a ter usando o microfone desse fone aqui, o que é uma pena. Mas está aí. Na pior das hipóteses, numa emergência, você quer atender, quer usar, quer falar com alguém pelo microfone do fone Bluetooth aqui da House of Marley, vai ser assim o áudio que a pessoa do outro lado vai te escutar, beleza? Então é isso aí. Ok. Então depois que você põe os fones aqui na sua nuca, né? É só vestir. E velho, eu já dei umas testadinhas aqui, eu vou dizer que ele é muito confortável, porque ele é bem leve. Pode parecer um pouco estranho esse dispositivo aqui, ó, pinturado, né? Parece um brinco. Ele é um pouquinho avantajado mesmo, é realmente meio gordinho, mas eu não me importo. Essa cor aqui, desse modelo, porque tem um modelo com a cor mais escura, né? Acho que seria o preto. E esse aqui, com essa cor bege, no meu caso aqui, tá muito parecido com o meu tom de pele, né? Mas tem a minha barba fazendo um contraste também. Enfim. Cara, é legal, não me incomoda. E não é pesado, ele tá aqui badalando, mas não é pesado. Tá bacana. O material que reveste o cabo também não me incomoda aqui atrás. Tá tudo perfeito. E aí eu fiz a crítica de que não tem, não é? Não tem uma terceira opção de ponteirinha de borracha. Mais uma vez, igual aconteceu com o outro, né? O Smile Jamaica, que é o modelo com fio, com plug, a ponteira se adaptou super bem nas minhas duas orelhas. Então, pra mim pelo menos, né? Esse que veio aqui já instalado no fone, tá bacana. Tem gente que vai querer uma ponteira menor e aí vem essa opçãozinha aqui. Só que, né? De repente, se você quiser uma terceira tentativa, vai ficar faltando. Mas pra mim, e olha que eu sou exigente quando se fala de buraco de orelha, ficou bem legal, vestiu super bem. Agora, testar a qualidade do som. Deixa eu sentir como é que é esse cara. Eu vou dar o play aqui primeiro. Tá tocando, dá pra ouvir aí, ó. Muito bem. O volume tá ali a uns 95%, quase no máximo. Vestindo aqui. Hum, interessante. Eu vou colocar no máximo. Olha, o que que dá pra perceber? O áudio tá muito refinado. Tá muito bom. A presença dos sons mais agudos nos instrumentos e nos efeitos eletrônicos, que eu ouço muita música eletrônica, tá legal. No caso das frequências mais médias, que me traria, por exemplo, a percepção melhor das vozes, também está excelente. O grave, ele tá presente, mas não tem aquela presença impactante. Será que eu consigo ser claro? O fone faz um bom trabalho. Ele tem um som bastante equilibrado. Mas, por uma questão de exigência, de querer trazer um pouco mais de punch, ele fica devendo nesse ponto. E também, não achei ele muito potente. Com o volume no máximo, eu sinto que o fone podia entregar mais alguma coisa, me dar um pouco mais de volume. Então, assim, resumindo, ele tem um equilíbrio de áudio muito bom. Se o seu aparelho celular tiver a opção de dar mais opções de equalização, você consegue explorar muito bem isso nesse fone aqui. Eu queria sentir um pouquinho mais da presença de graves aqui. Então, não é muito o foco desse fone. Se você curte estilos musicais, né, que explora bastante as frequências, mas não é muito apegado a batidas fortes de grave, esse fone vai servir pra você. Agora, se você quer escutar funk, pancadão, até mesmo música eletrônica que tem aí uma presença massiva de grave, esse fone aqui vai deixar a desejar pra você. Essas são as minhas notas sobre o que eu acho do Smile Jamaica Wireless 2. Cara, é um fone bem legal, sim, tem todo um hype em cima desse fone, né, afinal, a família Marley traz uma qualidade bastante legal pra esses equipamentos, né, tudo aqui é reciclável, tem toda uma questão e preocupação com sustentabilidade, então só isso já vale muito a pena. Mas, dependendo do preço, dá uma pesquisada, porque aí se tiver com o preço em conta, vale muito a pena investir nesse fone, do contrário, existe sim fones do mercado de outras marcas que podem te agradar mais do que esse cara aqui. Bem, pessoal, isso aqui então foi o unboxing e a apresentação do Smile Jamaica Wireless 2, fone de ouvido sem fio, bacana, da House of Marley. Se você curtiu esse unboxing, então me ajuda, clica aí no joinha, compartilha o vídeo e, claro, se inscreve aqui no canal. Bem, meu povo, por enquanto é isso, até o próximo vídeo, aquele abraço, tchau, fui! E aí, tchau,